É, como a gente viu aí, tem mais uma onda de calor atuando no Brasil, sofrendo também aqui na nossa macro região, com temperaturas que vão subir ainda mais. Já no nosso canal digital da Clube está o Gustavo Zem, especialista em climatologia. Gustavo, explica pra gente então por que dessa nova onda que está atingindo o país e também a nossa macro região. Muito bem-vindo aqui, Gustavo. Oi, André, boa tarde a todos, a todos que nos escutam. Bom, o que pode explicar essa onda de calor aqui na macro região é que o Brasil tem várias massas de ar, principalmente polares, equatoriais e tropicais. E o que nós estamos observando aqui é a invasão de uma massa de ar polar que já se envelheceu e se tropicalizou. Na região sudeste do Brasil agora ela predomina, como a gente consegue observar pela imagem de satélite disposta aqui na televisão. E o tempo muito seco entre a região sul do Brasil, a gente consegue observar o estado do Paraná, o estado de São Paulo, a região de Minas Gerais, vai até o Paraguai, Mato Grosso do Sul. Então é essa massa de ar seco onde não tem nebulosidade, as linhas territoriais dos estados estão perceptíveis. E aí a gente consegue observar então que esse tempo fica seco possivelmente até o final de semana. Tem seus agravantes, né, porque a temperatura consequentemente vai subir. Então dentro dessa circulação que a gente observa aqui pelo mapa mundo, né, pelo globo terrestre, as massas se movimentam. E isso então dá a dinâmica do que a gente está começando a observar pela transição climática derivada então da inclinação do eixo terrestre. O planeta Terra no seu hemisfério sul, ele começa a receber menos iluminação do Sol e aí isso vai ocorrendo até gradualmente os meses de junho, julho e agosto. E aí a gente tem o predomínio do inverno, né, com as invasões polares mais intensas. Então é por esse motivo que esse calor vai continuar nos próximos dias, é o tempo bem seco, né? E aí, Gustavo, alguns modelos falam em três dias, alguns dizendo que pode ser até cinco dias. A gente dá uma olhada lá na Climatempo, por exemplo, que é a nossa parceira aqui. E aí lá parece que até segunda, terça-feira ainda tem um calor mais extremo. E aí, você chuta que esse calor vai até quando na nossa macro região? Exatamente, André. Eu consultei também alguns modelos meteorológicos de cinco dias ou prognósticos de quatro dias. A tendência é que esse calor, ele se acintue até sábado, tendo em vista que já está subindo. Pela imagem satélite, a gente consegue perceber que já está invadindo a região do Uruguai, o Grande do Sul. E aí, essa nova frente fria vai subir, então formando tempestades por onde passa. E aí também isso vai ter uma repercussão no final de semana para nós. Vai comprimir esse ar seco, elevando a temperatura, diminuindo a umidade do ar. E aí a gente vai ter uma mudança do tempo a partir de domingo. Então sábado vai ser de bastante calor, de temperaturas bastante elevadas. E aí de domingo para segunda-feira, uma transformação em relação ao tempo, com chuva, com mais nebulosidade. E aí uma armenização da temperatura também, André. Gustavo, o verão está indo embora. O que a gente pode esperar do outono? Como que deve ser a estação? Bom, a estação de outono, de maneira... Quando a gente observa os registros meteorológicos e como se comporta a atmosfera aqui na macro região do estado de São Paulo, Ribeirão Preto e região, é tendências de chuvas mais escassas. Não vai chover igual ao verão, que o verão, inclusive, esse ano foi abaixo da média e da mediana. Ou seja, aquele número que mais se repete dentro de uma série histórica da climatologia ou em qualquer série estatística. Então isso não se repetiu como tinham indicativos de ser chuvas dentro da normalidade. Não foi, foi mais abaixo. E a tendência é que o nosso outono também estejam menores as chuvas. Então a escassez vai começar a partir do mês de abril. Fica mais predominante essa secura no mês de maio. E aí no mês de maio também a gente começa uma mudança da percepção da temperatura. As invasões polares vão começar a aumentar e ter uma frequência e duração aqui para o estado de São Paulo maior. Então, tradicionalmente, o tempo mais seco, com escassas chuvas e o aumento das frequências de invasão polar. Professor, doutor em climatologia, Gustavo Zen. Agradeço mais uma vez a presença do senhor aqui, sempre ajudando a gente a entender essas mudanças climáticas. Um grande abraço, professor. Um abraço. Boa tarde a todos. Boa tarde a todos. Obrigado.